Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Um auxiliar de caminhão, identificado apenas pelas iniciais JRA, foi preso em flagrante na 151ª DP de Nova Friburgo na manhã de ontem, acusado de furto qualificado. Pouco antes, ele havia acionado a PM para relatar que havia sido vítima de um roubo de 15,5 mil reais quando efetuava depósito bancário para a empresa que trabalha. Ao prestar depoimento, caiu em várias contradições e acabou sendo preso quando policiais, por determinação do delegado titular da 151ª DP, Henrique Pessoa, encontraram 5.450 reais dentro da mochila do acusado, escondida no interior do caminhão. Segundo a polícia, outros dois comparsas do Rio participaram da ação criminosa e estão foragidos. Eles levaram o restante do dinheiro, cerca de 10 mil reais. Após ser desmascarado na delegacia, o acusado confessou para a polícia o crime e também a participação de outros dois acusados. Ele relatou que, para dar veracidade aos fatos, os três simularam o roubo no interior do banco, de forma a serem gravados pelas câmeras de segurança, e assim, gerar prova de autoria. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522-9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br O que é o nosso site? O que é o nosso site?